Por que a bota a gente calça e a calça a gente bota? Fica até o fim, porque eu tenho certeza que você vai gostar dessa resposta, ela vai te surpreender, fechou? Por que o Polo Norte se chama Ártico e o Polo Sul se chama Antártica? Porque a Antártica é o anti-ártico. Como ele tá do lado oposto, ele é o contrário e esse prefixo anti quer dizer o contrário, então é Ártico e Antártico e a gente costuma chamar de Antártica ou Antártida, mas significa isso, o oposto ao Ártico. Por que as imagens da primeira ida ao homem à Lua, as estrelas não aparecem no fundo das imagens? Esse é um argumento que se usa muito pra dizer que é mentira que o homem foi à Lua, porque de fato nas fotos que você vê, os astronautas lá mexendo no solo lunar e tudo mais, não tem estrela no fundo. E como é que não tem estrela no fundo se tem aquele céuzão preto lá e a Lua não tem atmosfera e provavelmente eles estavam vendo estrelas se eles tivessem mesmo na Lua? Acontece que quem inventou esse argumento não entende nada de fotografia. O que que acontece quando tava lá na Lua os caras mexendo? O sol tava chegando nos astronautas muito forte, afinal de contas se não tem atmosfera, a luz do sol é absurdamente mais forte ainda do que aqui, então a luz desgranhenta iluminando os caras. O que que você faz no momento que você vai fotografar e tem uma luz muito forte batendo no objeto que você tá fotografando? Você tem que regular a câmera pra aquela luz. E se tiver alguma coisa que tá com a luzinha muito fraca lá no fundo, que é o caso das estrelas, essa coisa não vai aparecer, porque você regulou a câmera pra uma luz muito forte. Então vamos simular isso agora. Você tá vendo que tem umas estrelinhas aqui em cima de mim? Elas tão lá no fundo desde o começo do vídeo. Elas são bem fraquinhas, assim como são as estrelas do céu, né? Você não consegue enxergar se tiver muita luz em volta. Então vamos aproximar as luzes do cenário agora e regular a câmera pra isso. E aí, tô com cara de astronauta? Agora eu tenho muita luz no meu rosto, como se fosse a luz do sol que os astronautas estão recebendo. E você deixou de ver as estrelinhas que tão lá no fundo, simplesmente porque a câmera mudou a regulagem. Ela tá regulada pra muita luz e ela deixa de ver um monte de coisa. Você não tá enxergando nem o fundo do manual mais. Ficou tudo preto, exatamente como a foto dos astronautas. Você pode perguntar, pô Iberi, mas não dá pra regular pras duas coisas ao mesmo tempo? É, de um jeito normal, não. Hoje em dia, com muita tecnologia, a gente consegue, usando um negócio que se chama HDR e tudo mais. Na época, não dava e não era essa a intenção também. Vamos então regular pra você ver as estrelas. Você vai ver como meu rosto fica detonado, vai ficar todo estourado, que a gente chama na fotografia, né? Fica um negócio tudo branco aqui, vou parecer uma espécie de fantasma. Agora provavelmente você tá vendo as estrelas, mas o meu rosto ficou todo zoado. É isso que aconteceria se lá na Lua os caras tivessem regulado a câmera pra ver a estrela. A imagem dos astronautas, que é a coisa mais importante, teria ficado assim, toda arrebentada. Como que a série de bolas perfeitas se chama assim se as bolas não são perfeitas? Iberê, sou brasileiro e vim trabalhar na Inglaterra. Tô triste porque aqui tem pouco feriado. É verdade que o Brasil é um dos países que mais tem feriado? É, Jefferson, acho que eu tenho uma notícia ruim pra você. A Inglaterra é um dos países do mundo que menos tem feriado. São oito feriados por ano. A vantagem é que a maioria desses feriados costuma cair na segunda-feira. Então você não corre o risco do feriado cair no final de semana e você não aproveitar. Só que essa história de que o Brasil é um dos países que mais tem feriado do mundo é mentira. Aqui a gente também só tem oito feriados nacionais que estão previstos em lei. Tem um pouquinho mais porque vão ter os pontos facultativos, que são dias que as empresas podem ou não dar folga. E também tem alguns feriados que são estaduais ou municipais. Na prática acaba tendo uns doze feriados por ano. Isso faz com que a gente fique em sétimo lugar no ranking. Só que não tem só seis na nossa frente porque tem um monte de país empatado. Então olha a lista imensa de países que tem mais feriados do que o Brasil. Liderando ali Colômbia e Índia. Depois a Coreia do Sul com dezesseis feriados e até o Japão tem mais feriados do que o Brasil. E aí tem uma questão interessante também é que a Inglaterra não tem feriado de independência. Você já pensou por quê? Porque a Inglaterra sempre foi um país colonizador. Nunca um país colonizado como o Brasil. Então a gente comemora a nossa independência foi quando a gente deixou de fazer parte de Portugal. Nos Estados Unidos esse feriado de independência que é comemorado no dia quatro de julho é uma data importante pra caramba. Tem um monte de festa, comemoração, tem até promoções. Inclusive às vezes essas promoções até valem no Brasil. Sim, eu vou mostrar uma bem legal pra vocês agora que é do Cambly. Vocês sabem que eles são uma plataforma de ensino de inglês online onde você pode marcar aulas com professores nativos do mundo todo no horário que você preferir, inclusive se for feriado aí no seu país. E eles estão com uma super promoção agora pro feriado americano de quatro de julho. A ideia é aproveitar a independência pra libertar o seu inglês. Com esses dois cupons aqui você tem 55% de desconto nos planos anuais Cambly e Cambly Kids até o dia 27 de julho. E com esse cupom você tem direito a uma aula grátis mesmo depois que o prazo da promoção terminar. Vale a pena se experimentar pra destravar o seu inglês e aprender um monte sobre a cultura e os feriados do mundo inteiro onde estão espalhados esses professores nativos do Cambly. Um lobisomem na forma humana pode comer banana prata? Olha o nome do cara, Leonardo Wolff. Iberê, você quer ferver um ovo por exatamente 15 minutos e pra medir o tempo você tem duas ampulhetas diferentes. Uma de 7 minutos e outra de 11. O que fazer? Esse problema de matemática é muito legal. Eu quebrei a cabeça um pouquinho pra resolver, mas vamos lá. Ampulheta de 7 minutos, ampulheta de 11 minutos, você vira as duas ao mesmo tempo. Elas vão descendo, vão descendo, vão descendo. A de 7 vai acabar antes, certo? Na de 11, você sabe que ainda faltam 4 minutos pra ela terminar. E aí você liga o fogo do ovo. Deixa terminar essa de 11, né? Ela vai consumir ali 4 minutos. Você vira ela e deixa consumir inteira de novo. No fim das contas, você contou 4 mais 11, 15 minutos. Iberê, cadê a Mari? Ela quase não apareceu mais nos vídeos. Ela tá bem? Então, aconteceu uma coisa que eu precisava contar pra vocês. Brincadeira, não aconteceu nada não. O que acontece é que o manual do mundo cresceu bastante e dá muito mais trabalho de cuidar de tudo isso que a gente tem agora. Então tem mais gente trabalhando aqui, o espaço é maior, a gente publica mais vídeos. E a Mari acabou tendo muito mais trabalho por trás das câmeras. Então ela tem que dar conta de tudo isso e tem aparecido menos. Mas tá tudo bem com a Mari, a gente não se separou, tá tudo certo. Iberê, meu filho Tomás, de 8 anos, quer saber por que nós, mãe, pai, irmão mais velho, estamos com Covid, sendo que a gente já tomou a vacina. Eu já tentei explicar sobre variantes, redução do efeito, etc., mas não tenho a sua didática. Obrigado, Cláudia. Não sou especialista em vacinas, mas consigo explicar o básico, talvez de um jeito didático. Tomás, quando um vírus entra no nosso corpo, a gente consegue atacar aquele vírus, consegue tentar inativar o vírus. Como que isso funciona? É mais ou menos como se o vírus fosse um lutador e o nosso corpo tem que lutar contra ele. Então, no momento em que ele entra, rola um fight ali. Só que, se é um vírus desconhecido, que a gente nunca teve contato, o nosso corpo não sabe exatamente que lutador que vem. Se vem um lutador de sumô, de karatê, de tai chi chuan, então o nosso corpo não tem como se preparar para aquela luta. Algumas vezes, Covid, por exemplo, pode ser que o nosso corpo perca a luta. Como que a gente pode se preparar para isso? Conhecendo muito bem o nosso oponente, sabendo que tipo de lutador vai entrar lá, que golpes ele vai dar. Então, quando a gente toma uma vacina, o que acontece? A gente se prepara para essa luta. Na vacina, a gente tem ali o vírus inativado, ou um pedacinho do vírus, ou alguma coisa assim, que faz o nosso corpo entender qual é aquele oponente e se preparar para lutar contra ele. Então, quando você toma a vacina, você está com o seu corpo todo pronto para a defesa ali. Na hora que entra o vírus, ó, soca o vírus sem dó nem piedade e dá certo na grande maioria das vezes. Só que, primeiro, o vírus vai entrar sim e o seu corpo vai lutar contra ele. Às vezes, essa luta é demorada e aí você vai perceber os sintomas da doença. Você vai ter uma doença bem mais fraca do que você teria se não tivesse tomado a vacina, mas ainda assim vai ter a doença. Outro probleminha que acontece é que o vírus vai mudando ao longo do tempo. É como se o seu oponente, ele começasse a ganhar armas novas, aprender um novo golpe, mudar o estilo de luta. E aí o seu corpo já não consegue enfrentar tão bem. Aquele treinamento que ele recebeu da vacina já não está tão eficiente assim. Aí fica mais difícil de ganhar do oponente. E ainda um outro problema é que conforme o tempo vai passando, o seu corpo vai esquecendo como lutar contra aquele oponente, porque ele não precisou lutar. Então, aquele conhecimento já não é tão útil e tal. Chega uma hora que ele esquece completamente. A solução para isso é você se vacinar sempre, porque aí você toma uma vacina atualizada, que tem as informações sobre o vírus que mudou, e também você renova esse conhecimento do seu corpo para lutar contra o vírus. É por isso que a gente está tendo que tomar tantas doses da vacina contra a Covid, e é por isso que mesmo tomando a vacina, a gente ainda pega. Mas os efeitos da Covid estão sendo muito menores nas pessoas que foram vacinadas. E Dere, por que a gente sempre ouve falar de celebridades que morrem, mas nunca ouvimos falar de celebridades que acabaram de nascer? Eu poderia dizer que a resposta é óbvia, porque uma pessoa quando acaba de nascer, ela é desconhecida, então praticamente não existem celebridades que são recém-nascidas, né? Porque leva um tempo até elas se tornarem famosas. Mas isso não é verdade. Eu lembro quando eu tinha 16 anos, em 1998, e a Xuxa ficou grávida, o pai do bebê que a Xuxa estava esperando ela, o Luciano Zafir, que era um cara famoso também na época, e todo mundo ficou esperando que o cara ia ter aquele bebê, né? A filha da Xuxa, com o Luciano Zafir e tal, ia se chamar Sasha e tudo mais. Então a Sasha, que hoje já tem mais de 20 anos, antes de nascer ela já era famosa. No momento em que nasceu, ela já era uma celebridade recém-nascida. Então sim, a gente tem celebridades recém-nascidas. Aletops, dia 11 agora é meu aniversário, parabéns. Eu faço 23 anos e por metade da minha vida vocês me fazem companhia toda semana. Grande abraço. Obrigado, Alê, fico feliz mesmo. Você é metade da sua vida por pelo menos 11 anos, você acompanha o Manual do Mundo, e a gente já está gravando o vídeo faz 14 anos. Uma coisa muito doida que acontece, é que todas as perguntas que as pessoas me fazem, muitas vezes a gente já gravou um vídeo inteiro sobre, já fez experiência e como o canal é muito antigo, as pessoas não assistiram, nem eu mesmo lembro de muitos vídeos que a gente gravou. Quer ver só? Qual é a conta de matemática que mais importa para a nossa vida e qual é a que menos importa? O que menos importa, sinceramente, não sei, porque toda conta de matemática, quando você vai ver, ela serve para alguma coisa e você não sabia para que ela servia. Mas a que mais importa, se eu pudesse dizer, além dessas contas de subtração, divisão, que são as básicas, é a regra de três. É uma conta em que você consegue fazer proporção. Inclusive, a gente já gravou um vídeo completo manualzinho explicando como fazer a regra de três, o link está aí embaixo na descrição. Como é que funciona a air fryer? Como é que os alimentos fritam ou assam com a onda de calor? A air fryer faz o ar quente circular muito rápido lá dentro. Inclusive, a gente já gravou um vídeo desmontando uma air fryer, o link está aí na descrição. Por que a casca de frutas cítricas, como limão, laranja, mimosa, mimosa é uma fruta cítrica, enfim, quando apertamos a casca contra o fogo, a substância que sai dela gera uma combustão. Porque ali tem uma substância que se chama limoneno. Inclusive, a gente já gravou um vídeo mostrando que limoneno consegue derreter isopor. O link está aí na descrição do vídeo. Vi que você vem falando bastante sobre barco à vela. Com isso lá vai, como um barco à vela se movimenta. É muito legal isso, porque não é do jeito que a gente imagina, só assoprando a vela. A vela funciona como se fosse uma asa de avião. Inclusive, a gente já gravou um vídeo em 2013, com uma velejadora lá na Bahia de Guanabara, mostrando como é que um veleiro consegue pegar vento e como se fosse uma asa de avião. O link está aí na descrição. O que acontece se levar um balão cheio de ar e soltar no espaço? Sempre quis saber o que aconteceria. Ele explode, porque uma hora a pressão de dentro acaba sendo muito maior que a pressão de fora. Inclusive, no Manual do Mundo, quando completou 5 milhões de inscritos, a gente lançou uma cápsula para a estratosfera e você consegue ver. Foi com uma câmera junto, você consegue ver o momento em que o balão explode e aí a câmera cai. Está aí na descrição do vídeo. Se eu posso queimar uma folha com uma lupa que canaliza a luz solar, teria como fazer algo similar para fritar o ovo em uma frigideira? Sim! Dá para você usar uma lupa para fritar um ovo em uma frigideira. Não uma lupa comum, mas uma lupa um pouco maior. Inclusive, no Manual do Mundo, a gente já fez um forno solar usando uma caixa de pizza, fez outro forno solar usando uma antena parabólica e fez outro forno solar, que não era bem um forno solar, mas uma lupa gigante em que a gente fritou um ovo. O link disso tudo, lógico, está na descrição do vídeo. Mas vamos para a nossa pergunta final, que, pelo que eu me lembro, nunca foi respondida nos vídeos do Manual do Mundo, que é por que calça a gente bota e a bota a gente calça? O legal dessa frase é que a palavra calça e a palavra bota aparecem duas vezes, mas elas têm significados diferentes. Então, a primeira vez que aparece calça é um substantivo e é a calça que a gente veste mesmo, a calça que eu estou vestindo. A segunda vez que aparece calça, já não, é do verbo calçar, de você colocar um calçado, no caso, a própria bota. Então, eu calço, tu calças, ele calça. Uma palavra que é escrita exatamente do mesmo jeito, a gente fala do mesmo jeito, mas tem um significado diferente. Com bota é a mesma coisa. Essa bota aqui de baixo significa uma bota que a gente veste no pé, o objeto bota. Lá em cima é do verbo botar, que a gente usa como colocar. É um verbo genérico para colocar. Eu boto, tu botas, ele bota. Então, acontece a mesma coisa que aconteceu com calça. Só que essa é a parte meio óbvia, meio chata da explicação. Será que a palavra bota e o verbo botar não tem a ver um com o outro? Ou, de repente, a palavra calça e a palavra calçar? A palavra bota e o verbo botar vem do francês, mas até onde eu pesquisei, eles não têm a mesma origem. Então, um não tem a ver com o outro. Com a palavra calça é bem mais legal. Os romanos usavam uma espécie de um sapato que se chamava cálceus. E aí, eles conheceram os germanos, que viviam em um lugar mais frio, que usavam uma espécie de um pano no pé, que aquele pano esquentava, né? Era importante. E os romanos chamaram aquilo de cálceus também. Tipo, mais ou menos a mesma coisa do sapato, né? Vamos chamar da mesma coisa. Só que ao longo do tempo, esse tipo de pano, ele foi sendo colocado cada vez mais na perna, cada vez mais para cima, até que chegou uma hora em que ele pegou desde a cintura até o pé. E se chamou isso de calça, né? É a mesma coisa do calçado. Só que em determinado momento, essa roupa se dividiu em duas. As pessoas começaram a usar uma parte de cima, que continua chamando calça, e a parte de baixo, era bem menor que a calça, né? Resolveu se chamar de meia calça. Então, a palavra calça vem daí, mas daí também que vem a palavra meia. A meia é uma calça pela metade. E o mais doido é que daí também que vem o verbo calçar, que é colocar algum calçado. Então, o verbo calçar tem tudo a ver com calça, porque a calça começou como um calçado.